Bom dia a todos e a todas. Vamos então retomar as atividades nesse terceiro dia do terceiro seminário do Programa de Pós-Graduação de Sociologia da UFSCar. Começaremos esse terceiro dia com uma mesa de onda conflitos sociais, instituições e política e essa mesa, para parar essa mesa, nós contamos com a presença dos professores Henri Atselhar, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do professor Rodrigo Guilherme de Azevedo, da PUC do Rio Grande do Sul e da professora Maria da Gloria Bonheve, aqui da UFSCar e do nosso Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Bom, seguindo a mesma prática dos outros dias, nós teremos as exposições dos três convidados, que falarão em torno de 25 ou 30 minutos e em seguida nós abriremos para o debate, enfim, levantamento de questões por parte do público e teremos aí, acho que um bom tempo para realizar esse debate, essas discussões. Bom, o primeiro membro da mesa a falar será o professor Henri Atselhar, que é, como já disse, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em particular, professor do IPUR, professor associado do IPUR, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordena o grupo de pesquisa Estado, Trabalho, Território e Natureza, é autor de diversos livros como Cartografia Social e Dinâmicas Territoriais, Marcos para o debate, e pesquisa na área de planejamento urbano e regional, atuando principalmente nos seguintes temas, modelos de desenvolvimento e conflitos ambientais, ecologia política da sustentabilidade, política e regulação ambiental, apropriações sociais da sustentabilidade urbana, movimentos sociais, desigualdade e justiça ambiental, e também na cartografia social. Então, eu passo a palavra ao professor Henri Atselhar, que, já dia de mal, agradeço, em nome da profissão organizadora, por sua presença, depois que não vai aparecer o nosso debate.